A maior sequela que o acidente deixou foi no braço direito. A Tainara não consegue mexer o membro. É como se ele não existisse. Todos os meus nervos romperam, né? Então, o que me segura hoje mesmo é, como é que se diz, a pele do meu braço. Então, tem que ficar praticamente 24 horas com essa tipoia. Era a madrugada do dia 9 de junho de 2018. A Tainara voltava do trabalho com o marido, Marcos Vinícius Silva. Quando outro motociclista avançou o sinal vermelho e bateu na moto em que o casal estava. Enquanto Marcos e Tainara estavam jogados no chão, o homem que causou o acidente simplesmente se levantou. Pegou a moto dele e saiu empurrando o veículo. Como se nada tivesse acontecido. Bateu, ele olhou pra gente, né? Nós dois caindo. Ele olhou, viu, tentou ligar a moto e fugiu. O marido da jovem tinha apenas 20 anos e morreu na hora. Eles eram casados há dois anos. No Brasil, os acidentes de trânsito chegaram a subir no pódio, um das principais causas de morte no país. Estavam em terceiro lugar até meados de 2012. Daí pra cá, a realidade foi mudando aos poucos. Hoje, nós temos um outro lado da moeda. Um recente levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostrou que, apesar de os acidentes continuarem acontecendo, o número de mortes por causa desses acidentes vem caindo a cada ano. Segundo o levantamento, em 2010, 405 pessoas perderam a vida no trânsito de Goiânia. Sendo que, em 2016, esse número caiu para 287. A redução foi de 29%, ocupando a 12ª posição entre as capitais brasileiras que tiveram maior redução desse índice. As que mais se destacaram foram Aracaju, com 57% a menos, Natal, 46% e Porto Velho, com 43,5%. Dados ainda mais atuais levantados pela Delegacia de Trânsito de Goiânia mostram que, em 2017, 194 pessoas morreram no trânsito da capital e, este ano, até o dia 18 de setembro, foram 135 mortes. Nós atribuímos, principalmente, esse resultado ao aumento da fiscalização no trânsito e à conscientização da população, sabendo que veículo e álcool não combinam. Então, nós acreditamos que isso tem diminuído muito o número de mortes e de lesionados no trânsito. Hoje, eu não posso fazer o que eu fazia antes, né? Se divertia bastante, saia, tinha muitas amizades. Hoje, a gente vê o que é amizade, porque as amizades eu faço tudo devido ao acidente. Então, querendo ou não, eu acabo refletindo o antes e o agora, né?